E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar de um RPG que foi a porta de entrada e continua sendo a porta de entrada de muita gente no hobby. Vamos falar sobre o 3D&T. Essa aqui é uma versão bem antiga que eu tenho, o Fast Play, o jogo rápido, que saiu numa Dragão Brasil antigona, quando ainda você comprava a Dragão Brasil nas bancas de jornal. Ou você fazia uma assinatura e ela chegava em formato físico aqui em casa. Para quem tem curiosidade, aqui na estante, isso tudo são revistas de RPG. Um dia eu vou falar a respeito disso aqui, mas vamos por aqui. O 3D&T é um RPG simples que serve como, de fato, uma porta de entrada para quem quer começar a jogar RPG nesse mundo. Por quê? Por que ele é tão simples? Porque basicamente ele precisa do livro, não precisa nem ser o livro físico, existe o PDF também, apenas um dado de seis faces, ficha, lápis, papel e jogadores. Beleza. E as regras dele são extremamente fáceis. É muito fácil de você montar uma ficha de personagem e muito fácil de você montar uma aventura, muito fácil de mestrar. Basicamente, o sistema usa atributos, são poucos atributos, com valor de zero a seis. Sendo que o zero seria o equivalente a um humano normal e o um já seria uma pessoa super-humana de um... daí por diante. E os testes, você rola um D6 e compara o resultado do D6 com o valor do seu atributo. Se o resultado for igual ou menor ao valor do atributo, você obteve sucesso. Caso não, é fracasso. E o seis é sempre um fracasso. O sistema é isso. As rolagens são isso. Aí você adiciona bônus, penalidades, enfim. E os personagens seguem essa linha dos atributos. E também características, como vantagens e desvantagens, que é o que dá realmente o sabor ao jogo, ao personagem em si. Mas qual é, assim, fora a questão da simplicidade, quais são as outras vantagens do 3DT? As outras vantagens que eu aponto é a acessibilidade. É um jogo extremamente, além de ser fácil, é extremamente barato. Como eu falei, existe a versão física dele e existe a versão em PDF. O PDF é grátis. Você pode baixar grátis legalmente no site da editora, no site da Jambô Editora. E o valor do livro, o físico, é bem baratinho também. Está bem abaixo da média dos livros de RPG do mercado. E você pode adquirir ele aqui no link da descrição. O link para você baixar também, o PDF grátis, também vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele é barato. Tem também outra grande vantagem dele. Ele tem 3 suplementos, 3 cenários oficiais e vários suplementos oficiais. Os cenários oficiais dele são o Tormenta Alpha, o Brigada Ligeira Estelar, que é um cenário futurista no espaço. E Mega City, que é um cenário urbano mais atual. Então você tem 3 cenários, o Tormenta, nem precisa falar, que eu, inclusive, acho que o Tormenta combina muito melhor com o 3D e T, mas isso é outra conversa. O Mega City, o Brigada Ligeira Estelar, que também são ótimos cenários, certo? Fora isso, esses cenários oficiais, existem milhares de outros cenários e outros suplementos que você pode achar de graça na internet, feitos por fãs. Fora que na Dragão Brasil, na revista da Jambô, tem, tanto nas físicas quanto nas publicações atuais, em PDF, que a gente vai falar a respeito disso aí em outro vídeo, você pode encontrar também outras adaptações, principalmente de animes, de mangás, de tokusatsu e outras coisas desse tipo. Então, assim, tem esses pontos. E fora que, pra você que é fã de anime, fã de mangá, fã de tokusatsu, o sistema nasceu voltado para essa temática. O 3D e T, o 3, significa que é a terceira edição. O BOK, na realidade, não é bem a terceira edição do sistema. Ele significa, D e T, é Defessores de Tóquio. O sistema nasceu com uma zoeira, né? Com os séries de tokusatsu, aqueles heróis coloridos. Com robôs gigantes, essas coisas todas. Eu chamassem uma zoeira, numa especial da Dragão Brasil bem antiga. E o pessoal foi tomando gosto, foi jogando e tudo, e foi se tornando o sistema oficial da revista. E muitas das adaptações passaram por isso. Até essa aqui, essa faixa de play, veio daí, né? E o sistema se tornou muito popular. Até que, quando a Jambô encampou o 3D e T, que antes ele saía pela trama editora, quando encampou o 3D e T, ele teve aquela situação, aquela época da licença D20, que o D e DTC edição estava com muito sucesso, mas, o GL e tudo mais, foi lançada uma versão do 3D e T, uma edição nova, o 4D e T, na qual usava D20 em vez do D6. Não foi tão legal assim, não fez tanto sucesso, tanto é que se retornou, retornou, né? A versão anterior do 3D e T, a primeira vez que eu vejo que oficialmente há um downgrade de edição, mas, sob o nome de 3D e T-Alpha, que é a versão corrente que está atualmente no mercado e que tem saído as publicações para ele. Então, assim, é um sistema que tem toda essa história, né? O sistema nacional, dos mesmos criadores do Tormenta, do Tormenta RPG. Então, se você curte essa turma, você vai curtir esse sistema também. Ele é bem legal, bem simples, bem acessível e tem muito material, mas é muito, muito, muito material mesmo, que você imaginar tem para Tormenta. Então, desde, como eu falei, de anime, mangá e tudo, desde os antigões até os mais atuais, até coisas de HQ, de super-heróis, medieval, coisas até bem diferentes. Então, assim, para um RPG de entrada, para quem quer começar, quer experimentar, quer saber como é e não quer gastar muito ou não quer gastar, porque, como eu falei, basta você ter um dado de 6 fácil, desse que você acha em qualquer lugar, e o PDF ou o livro, que é bem baratinho, e as fichas e a turma para jogar. Então, nessa época de isolamento, de pandemia e tudo mais, você está em casa, ou quer jogar online, quer aprender a jogar RPG, começa, você pode começar pelo 3D IT, que é fácil de ensinar, fácil de entender, e é bem acessível e você vai achar muita gente jogando atualmente também, certo? Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, foi rapidinho, porque o jogo é PayPoof, não tem enrolação no 3D IT, e eu espero que tenham gostado, que se você começou a jogar no 3D IT, dá uma curtida aqui nesse vídeo, aproveita e compartilha também esse vídeo com os teus colegas, e se você não é assinante do canal, assina o canal. Aproveita também e nos siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, e até o próximo vídeo. E aí E aí